Olá pessoal, eu sou Marcela, sou enfermeira, representante do CEAS no campus Abreu e Lima e docente do curso técnico em enfermagem. Nesse mês de outubro, muito se fala no rosa, no cor-de-rosa, em vestir roupas cor-de-rosa, porém a gente esquece que não é apenas no mês de outubro que a gente deve lembrar da realização da prevenção do câncer de mama. O objetivo da campanha do outubro rosa não é apenas trazer informações sobre o câncer de mama, mas também sobre o câncer de colo de útero, para que se possa cada vez mais cedo ter acesso aos serviços de diagnóstico e a redução da mortalidade. Dessa forma, o CEAS está promovendo uma campanha intitulada Prevenção é Vida. Mas o que é prevenção? O nome pode parecer óbvio diante de uma doença que causa tantas mortes, mas todas as medidas que a gente puder utilizar para detectar precocemente esta doença devem ser adotadas. Sendo assim, fiquem de olho nos conteúdos dos próximos vídeos durante o mês do outubro rosa.